Amigos em terra, somos amigos no mar, juntos estamos na guerra, juntos estamos no bar, porque nós estamos... Salve galera, eu estou com o primeiro vídeo aqui do canal de Mutini Este jogo aqui de sobrevivência pirata, muito louco Você está chegando no canal através deste vídeo Seja muito bem vindo aí, beleza? Vamos iniciar aqui esta primeira gameplay do canal, espero que você goste É, tem uma dancinha aqui, mano, muito louco, cara, gostei Beleza? Vamos ver a pegada aqui, como é que funciona Toque para interagir Certo Tutorial passo 1 Traidores, como podem fazer isso com o capitão deles? Sorte que a tempestade nos trouxe a esta ilha A julgar pela casa abandonada alguém vivia aqui Vamos verificar Ó, uma dica Pegue o que precisar do caixote na ilha Encontre uma faca de cobre Encontre uma calça curta, robusta E encontre um cantil com água Volte ao Marujo, beleza? Então vamos aceitar aqui esta pequena missão Rastrear, ok? Então já está dizendo ali para onde a gente tem que ir Caraca, mano, muito louco O que é isso aqui? É tipo... Mano, vamos seguir aqui o personagem primeiro Para ver o que a gente tem que fazer Ele foi direto para cá Parece que tem alguns inimigos ali Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui Nas coisas da casa Ah, está pedindo para a gente ir até lá Aqui, ó, na caixa Beleza Oh, rapaz, é a caixa É a caixa, maluco Galera, vou ver se eu gravar uma série Beleza? Deste jogo aí Espero que vocês curtam realmente De verdade E se você gostar Deixe seu likezão aí Para fortalecer, beleza? Se inscreva no canal também Para você não perder nenhum conteúdo Vamos abrir aqui Oh, manda É exatamente isso que estava falando lá Vamos pegar todos esses itens É bem pegada assim E-mail estilo Oh, tutorial passo 1 Tarefas concluídas Beleza Volte ao Marujo Vamos lá falar com ele Mas antes Vamos abrir Vamos ver mais ou menos Como é que funciona aqui o baúzinho Tem 6 itens aqui O que que é? Aqui são os pacotes Para a gente poder estar comprando Recursos Deixa eu ver Resgatar Opa, acorda Produza no secador Já vou resgatar esse prêmio Beleza A gente pode pegar Depois de 23 horas Pode resgatar mais Ok, sucesso então Mais 6 recursos ali Só que são pagos Caixa de entrada A corda que a gente acabou de pegar Destilado E cantil cheio Perfeito Boa Tem uma galerinha vindo aqui Mano, eu estou vendo que tem uns Que está Ah, os amarelos são os animaizinhos É coelho, mano É isso mesmo? Que legal Vamos lá agora falar com o Marujo Olha, ele está ali É o seguinte Vamos equipar essas coisas aqui Beleza E colocar essa cura aqui Também Certo? Ó, já estamos fortemente armados Aqui a gente se abaixa Tem o modo automático Cadê o Marujo, mano? Eu nem vi para onde ele foi A gente tem que ficar seguindo ele Aqui Vamos falar com ele agora Ih, maluco Já fiz o que você falou Certo? Tutorial passo 1 Tá, concluir Caixa de entrada Toca para abrir a caixa de entrada Perfeito Vamos lá Uh Caraca, não tinha isso não Chegou mais coisas ali Uma bandana E mais Tá, toque para abrir Eu já estou na caixa de mensagens Beleza Vamos resgatar esses prêmios aqui, né? Resgatar essas moedas Pegar essa bandana aqui E eu acredito que seja isso Toca para abrir a caixa de entrada Vamos lá de novo Ah, eu já recolhi os itens O negócio deu Tá bom Vamos pegar essa corda Beleza Deu certo Perfeito Então O Jack astuto Jack astuto Ah, tem mais coisas aqui Tutorial passo 2 Capitão Você encontrou carne e água Estamos salvos Esta faca é ótima para caçar pequenos animais Precisamos de bambu Faço uma fogueira E cozinharei uma refeição Dica Carne e bambu São necessários para cozinhar Da fogueira Então beleza A gente vai precisar ali Pegar essas carnes Elas já tem as carnes, né? Vamos rastrear Produzindo Bancadas de produção 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 Requerem um marujo livre Para operá-las Caraca Então a gente precisa de um marujo Para operá-las Beleza Caça animais Vamos lá Bem na Caraca Ele saiu correndo É a Lebre Eu não sei porque meu nome Ah, é porque Quando eu entrei no jogo É... Já conectou na Na Google Play Games Acho que já deve ter conectado Já automaticamente Se você tem a Google Play Games Ele já faz esse procedimento, tá? Então por isso que meu nome está ali Douglas Bud Caraca Vamos ver se dá para mudar Esse personagem Esse nome do personagem Aqui Cadê? Deixa eu clicar aqui no balzinho Aqui, ó Em cima É, dá para a gente trocar o nome, tá? Vou colocar só Bullet Fica muito grande assim, mano É que esse é o meu nome Na Google Play Games, tá? Então deixa Bullet Bem simplesão mesmo Por favor Confirme Que você vai renomear Seu personagem Só pode renomear uma vez, tá? Mas eu vou querer Vocês viram ali Parece que as próximas vão ser pagas Tá ok Certo O que a gente precisa fazer agora? Tá pedindo para a gente Ah, caçar a Lebre Precisa demais, então Mano, sempre que eu estou andando agachadinho aqui Ah, para pegar a Lebre Vamos lá Toma Receba Mas já não está bom, não? Mais um Mais um Tá bom Toma Caraca, mano O personagem Toma Não corre, não Tem que caçar todos eles Pegue Ah, pegue bambu A gente precisa Ah, entendi, entendi, entendi Entendi Já era para a gente ter Ter pegado os bambus Um galho de bambu Perfeito Tem outro aqui que eu vi E o outro Caraca, tem um Será que ele vai ver? Ele é um javalima Eita, pega Moça O javali deu um pancadão na gente Pensei que ia morrer Ah não É o nosso XP Deixa eu ver se o javali Mano O javali caiu Eu nem vi Se eu derrubei ele Ou qual que foi Tá ok Vamos lá então Produza a comida Vamos clicar aqui Beleza Agora Tipo Reparamos o local E a gente vai conseguir utilizar Certo Fogueira A gente precisa Fazer uma carne Olha mano Que legal Os materiais aqui Mano Produção Beleza Produz Certo Mais Ok então Será que tá pedindo tudo isso daí Ó Bem rapidinho Dá pra gente pular Com seis moedas Ou esperar ali os segundos Né Pancadas e depósitos Beleza O próximo O produto é enviado Automaticamente para o depósito Não danificados Correspondente Ah mano Já vi direto Cara Caso o depósito Esteja danificado Ou não exista O produto deve ser retirado Da bancada manualmente Mano Gostei disso daqui Hein Então ele vai automático Ali Deixa eu ver como é que tá A nossa vida aqui Eu não sei se essa vida É Eu acho que a nossa vida É aquela de cima Né Deixa eu só eu Analisar aqui Vamos comer Não Esse daqui A gente ainda não tem muita coisa Né Vamos conversar aqui com ele Ó Já tem mais missões Capitão Você encontrou o card Ah já temos já Beleza Concluir Já ia ler de novo Muito bem Os benefícios foram entregues Na sua caixa de mensagem Perfeito Recolher Caraca Mais moedas mano Agora curativo Improvisado Beleza Boa Gostei Tô precisando disso Concluída Vamos conversar aqui Agora com ele de novo Ah encheu a vida Ali também Viu Deixa eu ver Esse caderninho aqui Nenhuma missão selecionada Esses aqui pra cima É o que Mercionário Tripulação Jack Feioso Jack astuto Hum Aqui tem os benefícios E tudo mais Vamos ver aqui Esse aqui de baixo Aqui a caixa de mensagens Aqui o craft Beleza Pra gente poder Tá produzindo itens aí Eu acho que tá bloqueado ainda Né A gente não consegue Tá fazendo nada E aqui é o nosso baú Perfeito Boa Então vamos conversar aqui com ele Aceitar mais missões Será o pastel Três Temos tudo o que precisamos Para sobreviver um pouco Mas parece que ficaremos presos Aqui durante um bom tempo Vamos fazer ao menos Algumas ferramentas simples Dique Use pedras e troncos Encontrados no chão Para criar ferramentas Produza um machado Colete troncos de pinho Produza uma picareta Colete calcário Volte amarujo Perfeito Vamos lá então Aceitar essas missões aqui Rastrear Então a gente liga Esse modo aqui Rastrear Para ele poder estar levando A gente No local indicado Tá Já tem uma aqui Ó Aqui a gente Recolhendo isso daqui A gente vai conseguir O item que tá pedindo Também boa Mano Tá bem legal Só que eu tô achando O personagem lento Ah garoto Boa Vamos pegar esses itens aqui Depois a gente arruma aquilo ali O javali ali Que me pegou Coletar calcário Vamos coletar tudo isso É o XP ali em cima Tá galera Na minha vida não Eu tô meio que desligado ainda Onde que é a vida aqui Aqui Pegue bambu Beleza Tem mais Mano O bom que a setinha vai indicando pra gente Onde a gente tem que ir Só tem que se atentar ao mapa ali Porque tem inimigos no mapa Deixa até eu agachar aqui Peraí o javali Que agora você vai ter Vai ter o seu cara Toma Receba Ah moleque Tomou som Eu subi de nível Perfeito Boa Eu espero que não Que não apareça nenhuma missão Falando pra eu fazer isso Que a gente já derrubou dois javali Já no chão Certo Cinco Falta dois ali Aqui mais Seis Cadê o calcário Aqui o fone Calcário Muito bonito aqui o jogo Tá Eu tô gostando Espero que vocês também Tá galera Comentem aí se você está gostando Se tiver já deixa o seu likezão aí Tá Pra fortalecer O conteúdo aí Chega a mais pessoas Me incentivar a trazer mais vídeos Tá ok Eu acho que aqui Já foi Não tem mais nada aqui Sério Vamos produzir então Ah Tá pedindo pra ele Vamos produzir Vamos produzir então Nem vi Tô desligadão A gente já tem o material necessário Certo Agora a gente vai quebrar Ó Que bom Legal Boa Caraca mano Que legal Toque para abrir o menu de construção Agora a gente vai fazer uma picareta Ah já produzi Perfeito Agora vamos por aqui Porque o negócio é o seguinte Tem aquele javali ali Ele vai tomar É uma iguana Cara Que legal mano Morreu Morreu Tadinho da iguana Agora é o seguinte Pra onde a gente tá falando pra gente ir Ali Pegar aquela pedra Beleza Show Boa Aê garoto Volte ao Marujo Depois a gente limpa isso tudo Vamos lá falar com ele Cadê você Marujo Beleza Concluir Caixa de entrada Boa A gente tem que Mais cinco moedas Mano E martelo de calcário Tá bom A gente tá ganhando os itens aí iniciais Vamos conversar aqui com ele de novo Capitão Quando o Marujo voltar Pegue os recursos Com ele Você precisa aguardar o retorno do Marujo Tá ok então Aceitar Rastrear Já que as tu tá assinando pra mim Peraí Aceitar Ah tá aqui Ô rapaz Capitão Vamos mandar nossos Marujos Às ilhas vizinhas Para coletar alguns recursos Talvez possamos construir Um barco Algum dia Dica Você precisa estar no mapa global Para enviar Marujos Para coletar recursos Enviar Marujo E volte ao Marujo Caraca Tá Rastrear Missão Perfeito Saindo do local Para sair do seu local atual É Ir no mapa global Através A fronteira Perto da água Caraca mano Tô gostando muito Disso daqui viu Tô gostando muito Vamos sair aqui Beleza Vamos Vamos pro mapa global Perfeito Trabalhos de Marujos Os membros Da tripulação Enviados Às coletas Tradão Os recursos Obtidos Após uma determinada Quantidade de tempo Ok Escolhi uma ilha Caraca mano Antes de escolher uma ilha Deixa eu dar uma olhada Olha mano Os mapas Cara Tem mapas de level É esse aqui É level verde Enviar O marujo Olha como é que faz Marujos livres Um Dá pra gente ir lá Também Mas aqui a missão Tá indo pra A gente levar o marujo Despachar Ok E a gente escolhe Qual dos dois Tá disponível aqui No caso O jack astuto Que vai ir pra lá Beleza Agora sim Tô começando a entender Mais um pouco Sobre isso daqui Beleza Deu um certo tempo Aqui pelo que eu tô vendo Tem energia também Neste jogo Este chat aqui Ah é necessário um pombal Certo Inglês Cidade Será que isso aqui também Olha mano Parece que é completamente Multi Será que é multiplayer também Eu não me atentei a isso Tá Vamos entrar aqui Beleza Voltamos Agora o que que a gente Vai conversar aqui Com o marujo Cadê você O marujo astuto É o jack feioso Estúdio é o passe de quadro Capitão Vamos mandar Ah já 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 Tá bom Tá bom Tá bom Muito bem Foram enviados Pegar Beleza Nossa Cinco moedas ali também Eu vou querer Certo Tem novas missões aí pra mim Olha aí a Senana Nois Enquanto os marujos navegam A procura de recursos Precisamos guardar tudo isso Meu pai me ensinou A fazer um amarzen Para manter a lenha seca Dica É necessário construir o piso Para posicionar o depósito Construa um depósito de madeira E volte ao marujo Ok Aceito Rastrear Tá pedindo pra gente Arrumar isso daqui Ô moleque da hora Pera aí Mano Ele é muito lento Nesse daqui Cara Ah Mandar um salve aí Também para os parceiros Do canal Primeiro salve aí Pro Jonas Dark Corp Membro Dark Corp Aí do canal Muito obrigado aí Pelo seu apoio WG Golfinho Também Grande salve aí Pra você Ele é Membro Parceiro Mesmo Cara Ajuda muito Muito obrigado aí Pelo seu apoio Nesse caso você quiser Ser membro também É Na Aí perto Vai ter o botãozinho Tá Só você clicar Pra você ver os benefícios Ajuda bastante O canal Tá E você Ter alguns benefícios Também Beleza Vamos continuar Construindo aqui É bem lentinho Fazer Tá Já tá com fome Cara A comida Onde que tá a comida Não veio pra canal Vamos guardar Já algumas coisas Aqui Deixa eu ver Como é que faz Pra eu produzir Equipar Bebe aí Ó Tem dois machados Vou deixar um Ai Eu craftei dois machados Não é possível Será que a comida Tá aqui ainda Qual que foi Ó Vou pegar só uma Só Essa carne Eu vou colocar Pra assar Usar Aê garoto Oxi Ponha mais aí Passar Ah não tem Dá sim Produção Vai lá Produção Oxi Mas se não Deixa aí Produzindo Ah Tem que ficar um ali Olhando a fogueira Beleza Vamos continuar aqui Evoluindo Reformando a base Bem Fechamos tudo aqui Agora vamos ver Pra onde a seta Caraca A porta é aqui Toca o papel Menino de construção Mano Nem era aquilo Pra gente Tá fazendo Vê se pode Mas tá bom Já fizemos Vou colocar aqui dentro De qualquer forma A gente ia ter que fazer Né Então tá perfeito Pronto Agora vamos voltar Não tem nenhuma porta Por aqui Ah volte ao Marujo Beleza Tá bom Vamos Cadê tu cara Concluir Perfeito Já veio aqui Pra caixa de mensagem Nossos prêmios Resgato Caramba Olha o que é Que as boas Eu não quero Mano No começo Mais missões Ótimo capitão Mostre onde posicionar A bancada E vou começar A produzir as tábuas Elas podem ser usadas Para muitas coisas Dica Solicite a produção De tábuas Quando a bancada Estiver pronta Construa uma mesa De carpintaria Produza tábuas E volte ao Marujo A gente vai ganhar ali Uma roupa Rastrear Perfeito Produza tábuas Ok O Marujo Ele tá vindo Ele já tá de olho ali A gente vai precisar Pegar madeira primeiro Vamos pegar Uns bombos aqui E vamos cortar E uma garrafa É de rum Somos amigos em terra Somos amigos no bar Juntos estamos na guerra Juntos estamos no bar Ó Oficinas vamos lá Produzão a carpintaria Eu sou muito bom em cantar Música de marinheiro E toque para construir Essa bancada E vamos lá Agora cortar o bambu Vamos cortar o bambu Derrubar ele no chão Vamos cortar o bambu Lá lalala Lá lalalala Lá lalala E vamos lá Cortar o bambu Com uma garrafa de rum Rum Eeey Mas O level A gente evoluiu Boa Caraca A gente vai ter que Palma pra todo agora Galera Se assistiu até aqui Você curtiu o vídeo Fico muito feliz Se você tenha gostado Já deixa seu like Para fortalecer Beleza Tamo junto Acabou, 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 acabou Pronto, produz a tábuas A gente já tem o que tem O necessário aqui Perfeito Aqui, ó A gente vai na bancada Aê, tábuas de babu Olha, garoto Produção Mais uma Tá bom Uhul Agora é só deixar aqui, vamos sair Pronto, volte ao Marujo Ih, caraca, o Marujo ficou doido Tá eu correndo, mano, tá com medo? Qual que foi? Uhul, rapaz, volta aqui Pronto, concluíram Ganhamos aí Caixa de entrada Recolher a recompensa Vamos pegar esta roupa É, garota Já tá começando a brincar com esse tiro pirata, mano Caraca E comida, comida Tô precisando de comida Não, cliquei, mas não era pra ter clicado Você que me entende? Coloca isso pra cá Uma comidinha, beleza? O que a gente tem pra fazer agora? Conversar com você ou Marujo? Tutorial, passo 7 Capitão, precisamos resgatar nossos Marujos dos bandidos Mancha Negra Deveríamos construir um pombal para obter as informações sobre o paradeiro deles Dica O pombal pode ser colocado no piso dentro de uma casa Construindo um pombal Na linha do projeto Volte ao Marujo Ok Rastrear Peraí, vamos Aqui nessa casinha Deve estar por aqui Que é piso Estacas Beleza Beleza Oficinas Olha, mano Tem bastante coisa Depósitos Caixa pequena Pedra Material Os projetos Pombal Achei Aqui você Garoto Só que a gente não tem os itens Pedaço de pano Usado pra fabricar tecido Eu preciso fazer um tear primeiro Um tear, né? Deixa eu ver aqui do que precisa Aqui o tear A gente já tem Tá faltando aqui pra fazer Secador de couro Caraca E pra fazer o secador de couro Eu preciso disso Ainda não tem os itens Pra poder estar fabricando aqui Tá, galera? Vamos ver como é que faz Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Ah, galera E é o seguinte, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou Mano Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar aqui, tá? A gente vai Aí no próximo vídeo A gente vai farmar esses itens Vai esperar os Marujo voltar Que eles vão voltar com os itens Pra ver A gente ver o que eles trouxeram Tá? Vamos Vamos reparar essas coisas aqui primeiro Aí a gente dá uma farmada, tá? Pro vídeo não ficar muito longo Comenta aí se vocês preferem vídeos longos Se vocês preferem Oh, garoto Olha aqui, ó Como é que a gente produz Tá vendo? A cana A gente precisa desse item aqui, ó Sementes de cana Perfeito Boa Vamos reparar todas essas coisas aqui Antes da gente finalizar E eu espero realmente Que você tenha gostado Dessa gameplay, mano Esse jogo aqui Mano Muito louco, tá? Muito louco Porque eu tento trazer a série Para o canal, sim Toque para abrir menu de construção Poxa, já pediu aqui o projeto Ah, já liberou aqui o pombal, cara Poxa, tá bom Eu já ia finalizar Mas tudo bem Conseguimos montar aqui Tutorial Finalizo o projeto Ah, agora sim Agora sim Agora sim A gente vai precisar Agora sim a gente vai finalizar Porque a gente vai precisar Ir para os mapas Para poder estar farmando, ok? Por enquanto eu acredito que seja isso Isso aqui é para coletar o que? Água? Vamos separar todas essas coisas aqui Cresceu um pouco mais essa base também Mano Acho que eu vou gravar um vídeo Com vocês farmando, né? Ou abrir uma live Alguma coisa assim Aqui é onde a gente pega a água Perfeito Boa Então é isso, tá galera? Mano Muito louco mesmo o jogo Espero que vocês tenham curtido Eu curti pra caramba, mano Estou ansioso para trazer Um novo vídeo aí para vocês Beleza? Que vai ser em breve Então é isso Um grande abraço E fui! E estamos aí Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos estamos na guerra Juntos estamos no mar Porque nós estamos Falou! Juntos estamos no mar